Bom dia, queridos filhos e filhas, nesta quarta-feira da Semana da Virada. Está chegando o Ano Novo, mas que Ele chegue com muita paz, né? Paz no coração da pessoa humana, paz na família, paz no ambiente de trabalho. Vamos rezar exatamente isso? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Jesus, que os anjos anunciaram, Eis que vos nasceu o Salvador. A glória de Deus nas alturas e a paz na terra aos homens, por Ele amados. Jesus, príncipe da paz, por ocasião do vosso nascimento, a paz foi anunciada pelos anjos. E é por isso, que no despertar deste dia, queremos pedir a paz, Senhor. A paz em nossas casas, a paz na família, a paz na sociedade, a paz no mundo, Senhor. O Senhor, príncipe da paz, nesta semana da virada, dai-me o espírito de humildade, paciência e paz. Eu te louvo, Senhor, por todas as vitórias e pela tua presença, ó príncipe da paz, nos momentos difíceis e nas tribulações, ó príncipe da paz. Nesta manhã, eu recorro a vós para pedir que o ano de 2022 seja completo em bênçãos, prosperidade e paz. Senhor, que saibamos conservar a paz, a paz em nossas famílias. Ó príncipe da paz, mandai a paz no ambiente de trabalho. Nós pedimos que a paz reine nas ruas, nas esquinas, no trabalho, nas escolas, em todos os lugares. Ó príncipe da paz, fazei com que todos nós sejamos instrumentos da paz. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha nosso o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrada família de Nazaré, rogai por nós, ó príncipe da paz, socorrei-nos na paz verdadeira, sagrada família de Nazaré, rogai por nós, ó príncipe da paz, socorrei-nos na paz verdadeira, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a benção de Deus recaia sobre todos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.